Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando a redatura para fazer a leitura da aula da sessão anterior. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, declaro aberta a presente sessão, solicitando a redatura para ser o aberto de 0715 e 13 634. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, aberta a presente sessão, receio como declaro aberta a presente sessão, Em discussão, há ato. Em votação, Conselheira Renata. De acordo, Sra. Presidente. Conselheiro Alberto, registrando que estamos convocando para compor o quórum o Conselheiro Substituto, doutor Alberto Pires. Passando, então, ao horário do espelhinho, que está com a sua palavra, a senhora Conselheira é o senhor Conselheiro Substituto, doutor Alberto, para interventos fazerem uso da palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra nesse momento, passamos à ordem do dia para relatar à Conselheira Renata. Sra. Presidente, trago essa cor, 20 processos que relatarei em bloco, sendo todos de atos de servidores estabilizados e atingidos pela prescrição, com exceção do processo TC 16.697.2018. Não prescrito. Destaque foram preenchidas as condições previstas nas referidas previsões legais para os registros usados e o acatamento das ressalvas elencados pelo Ministério Público de Contas. Com a palavra, o Ministério Público. O Ministério Público pareceu a ser como se confesse, né? Isso, a grande maioria, eles trazem a ressalva no caminho dos servidores abertos da Constituição e que foram apresentados pelo regime próprio. O Ministério Público, por liberdade das providências que a gente sempre compua, né? De determinações, ao ver que está aqui no processo de novas filiações. Mas, como posto pela Conselheira Renata, além disso, esses ressalvas foram adotadas no seu voto. Em relação ao processo de 16.697, também no mesmo sentido ele traz essa reação. E, de mais, em relação ao primeiro razão da data, dos procedimentos, eles estão, de um jeito que ele tem um 445, muito embora o parecer do Ministério Público tenha sido anterior e tenha procedido realmente a honores de não. Mas, eu acho que por esses pareceres, e considero que o palco da relatora já traz essa reação de salvas, e não temos mais nenhuma. Indy, com a palavra, Conselheira. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Com as notícias de realização da compensação previdenciária, remeter os autos para a guarda da documentação desistida e do original, e ressalvar os casos de aposentadoria de ser vivido hoje no fim do ano da Constituição de 1981. E as observações do Ministério Público de Contra. Ó, mô. Em discussão para os processos. Em votação, Conselheiro Walbert. Também acompanho, aprovados. Foi uma palavra ainda a Conselheira. Pela ordem, Conselho Europeu. 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 E está feita do ponto de direita no início do país do dia 45. Porém, construção especializada como um subjetivo. Não, e eu não pensava que nos assuntos da União Europeia, porque eu não quero ficar bem na União Europeia. Mas, em todo o que eu sinto isso, não está em um país com a União Europeia, não está em um país. Com a palavra ao Ministério Público. Eu, mais uma vez, eu apenas ratifico para ser o Ministério Público. Em discussão, processo. Em votação, Conselheira Renata. Acompanho o voto do Conselheiro. Eu também o acompanho. Aprovado. Com a palavra ao Ministério Público. E passo, então, a relatar. Tenho a relatar 20 processos de aposentadoria, de pensão. E, como encaminhado ao gabinete de vossas excelências, através do ofício número 15 de 2023, somos pela legalidade da concessão das aposentadorias e pensões, que estão sendo apreciadas nesse momento, resaltando que em todas houve a manifestação do Ministério Público e acatadas solicitações e sugestões no sentido de, no que diz respeito à questão dos processos que são anteriores à Constituição, aos servidores. E nós acatamos o parecer que foi proferido pelo Ministério Público e, exatamente como a nossa manifestação encaminhada no ofício ao Cabinete de Vossas Excelentes, é como estamos nos manifestando pela aprovação, pela concessão da legalidade, pela legalidade da concessão das aposentadorias e pensões, na forma do artigo 97, no inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinada com o artigo 1º, inciso 3º, da legalidade do Tribunal de Contas, no Estado de Alagoas. É como informar a palavra do Ministério Público. Em discussão, os processos em votação, conselheira Monata. E a conselhora presente? Conselheira Alberto. Conselheira Alberto. Aprovados. Dessa forma, encerra-se a nossa pauta e passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra a senhora conselheira e ao senhor conselheiro e ao Ministério Público, para, interendo, fazerem uso da pauta. Não havendo que ir a fazer de dar mesmo, nesse momento, declaro encerrada a presença de sessão, enquanto os convoco para a próxima, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão.